Música Vocês pensam que não tem jogos decisivos? Tem também, mas tem jogos de líderes, mas dessa vez a vantagem, né? Acabou sendo do Bates sobre o Bob. E aí Felipinho, rapaziada, eu tava acompanhando o jogo ali, a rapaziada pegando no seu pé, que é essa tiarinha. É coisinha nova? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, essa faixinha aqui é a moda que tá tendo hoje em dia, mas é um jogo muito importante aí, disputa do líder. Aí próximo jogo, se a gente ganhar, a gente pega o líder. Primeiro tempo a gente começou bem, abrindo mais espaço, aí chegou no segundo, eles dominaram o jogo, alguns erros da zaga, e acabamos tomando 2x1, 3x1. E o que que deu errado? Principalmente em algumas falhas individuais? Falhas individuais da zaga e laterais que deixou cruzar a bola na área, e acabou facilitando pro atacante converter o chute. Felipe, vocês que são da geração mais nova aqui, né? O Léo já é ainda adulto, mas já tem um pouco mais de idade do que vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês podem dizer a respeito do Cartola, essa novidade nesse segundo semestre? Ah, essa novidade aí vem em peso, o rapaziada tá escalando toda a rodada. Eu só escalo o negado do meu time, só o negado do meu time. Aí no bem? Essa rodada não foi muito, mas a passada deu nóis. Murilinho, Murilinho e Guibaracá é o que mais deita no Cartola. Legal, deixa eu aproveitar. Léo, vou falar uma coisa pra você. A gente sabe que isso aqui é uma família, né? A sociedade de Campinas. Mas o que me chamou atenção foi na hora do seu gol, aliás, não só pelo belíssimo gol, mas o carinho da rapaziada com você, né? Bom dia, velho. Bom dia, bom dia. É, o nosso time tem uma união muito forte. Na verdade, esse é meu primeiro campeonato, né? Então, eu ainda tô conhecendo o pessoal, por isso até que nem tenho o Cartola, mas o nosso time fez uma união muito forte mesmo. A gente troca ideia toda semana, estamos combinando churrasco, vamos fazer treino, porque agora a gente vai ficar quase um mês sem jogar, né? Liderança, né? É, a gente já é líder, né? Já garantimos o primeiro lugar dessa primeira fase, então já estamos classificados pra semi. Então, o próximo jogo, né? Vai ser só mais cumprir tabela, mas nós vamos vir pra ganhar, vamos vir pra jogar sério. E aí a gente vai ficar um mês sem jogar, então a gente já tá combinando de fazer algum amistoso com algum outro time, pra gente não perder ritmo, né? Fala do gol, cara. Que belo gol, parabéns, viu? Ah, peguei bem na bola, né? Não sou o maior goleador, né? Mas vi a oportunidade ali do chute e peguei bem na bola, né? Foi bonito. Por que o primeiro campeonato? Ah, não sei. Na verdade, vários amigos meus sempre ficavam me chamando, mas eu não vinha. Não sou muito assim, mas acabei resolvendo vir aí. Dei sorte de cair no time de um grande amigo meu, que é o Ferreira. Então, foi legal pra caramba. Estou adorando. Não vou mais perder campeonato, não. Você sabe que a sua próxima partida é transmitida ao vivo pelo YouTube e pelos canais da IPCA, né? Então, a rapaziada toda que fora daqui, seus amigos, seus parentes, aquela galera toda vai poder assistir ao vivo. E aí? Ah, vou chamar todo mundo, né? A família vai ter que assistir. Cara, parabéns pelo gol, pela vitória e pela liderança. Felipinho, gostei dessa modinha. Show de bola aí, ó. Vitória, liderança do Bete Campeonato adiante do Bob. Mas os dois, líder e vice-líder do adulto. Tem muita coisa pra rolar, mas o Léo hoje foi o destaque, realmente, com um belíssimo gol. Vitória, liderança do Bete Campeonato adiante do Bob. Vitória, liderança do Bete Campeonato adiante 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 do Bete Campeon